Música Fala galera, TheWolf trazendo mais um vídeo E hoje pessoal, eu vou estar regravando o pior mapa do mundo que deu um erro lá de direitos autorais Por causa da música que eu estava usando, você lembra? Não, eu sei que você não lembra, nem eu lembro Eu sei que essa música deu um problema de direitos autorais e agora eu estou tendo que regravar esse vídeo Mas não tem problema, porque eu meio que aprimorei ele Aprimorei esse vídeo e vamos começar Aprimorei o mapa na verdade Então, seja bem vindo ao melhor mapa do mundo Opa, opa, opa Seja bem vindo ao melhor mapa do mundo Esse mapa incrível foi feito por TheWolf Jogue no Pacífico, não quebre blocos, não tem como quebrar blocos no Game Mod 2 Aqui está o meu canal e olha o que eu fiz aqui Acima, segredo especial Lá em cima tem um segredo especial E vamos descobrir, quem sabe né, quando vai aqui Com H Então vamos começar esse vídeo Aliás, esse mapa super engraçado A história é assim, você está com fome e tem o biscoito mais delícia e gostoso do mundo Aqui no baú E você está morrendo de fome Então coma o biscoito Ok Hum, delícia e gostoso Só leia aqui depois de comer o biscoito Eu já comi, então posso ler Aí eu falando, ó Você Que biscoito gostoso Quero comê-lo de novo Tive uma ideia Fiquei sabendo que meu vizinho tem uma máquina do tempo Vou pedir emprestado Agora vai pra lá Seta Guarda-chuva tecnológico Esse aqui é o Gelato, meu vizinho Aqui são as falas do Gelato E aqui são as minhas falas Oi, sou o Gelato Posso ajudá-lo? Ponto de interrogação Aí eu falando Pode me prestar sua máquina do tempo? Por que você quer usar? Porque eu comi o biscoito mais gostoso do mundo Mais gostitoso do mundo? Sim, é de maçã Maçã? Eu quero comer de novo Tudo bem, pode usar O nome da van do tempo é Karen Obrigado, vizinho Então vamos na van do tempo A Karen Olá, usuário Vamos viajar Mas primeiro Preciso das coordenadas É aqui que põe as coordenadas Então Eu não sei as coordenadas Então vou pôr qualquer coisa Carquer coisa Concluído Aí põe as coordenadas Combustível Já tem Depois de colocar as coordenadas Vai aqui embaixo Então vamos viajar Pronto Aí a Karen falando Aqui são as falas da Karen E aqui as minhas O que? Você não sabia as coordenadas Depois de qualquer coisa? Exatamente Qualquer coisa Ops Estamos no passado E passado E a gasolina nunca foi inventada Essa não Mas você pode pegar carvão Ele serve de combustível Ok, estou indo Vai, eu me viro Espero que fique bem Vamos lá procurar um carvãozinho aqui no passado Olha Um habitante Olá Aqui são as falas dele E aqui são as minhas Vocês já sabem Eu falo demais Olha o nome do cara Carne Olá viajante Que desejo Quero um pouco de carvão Fácil Sigo o caminho dos ouros Obrigado carne Hum, carne Vamos seguir o caminho dos ouros Eu vou acelerar esse vídeo Oi de novo carne Olha galera Chegamos em um templo dourado Olha Epa Um manto real do rei Aqui vamos ler Aqui são as falas desse rei Idiota E aqui são as minhas falas Eu já falei isso umas 10 vezes Esse cara se chama rei bora Aliás O nome dele é bora Só que ele é rei Bora Ajoelhe-se perante o rei das abóvoras Rei bora Desculpa Só quero um carvãozinho inocente Então tem que merecer Complete os desafios Tá bom Desagios aqui embaixo Vamos lá Desafios perigosos Pá Parabéns Completou o primeiro desafio Cair e sobreviver Nossa Caraca Não Eu sou o cara mesmo Segundo desafio Abra a caixa mágica Abri Parabéns Desafio final Escale Escalei Nossa Coordenadas Coordenadas Mesmo Era Estrelinha 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 Essas não eram as coordenadas Aqui o combustível Coloque o combustível Já coloquei Agora vamos lá Voltar no tempo Para comer o biscoito Epa Batrugue Dá um fogo Viajamos no tempo Chegamos Obrigado Karen Até mais Sou muito educado Até mais E aqui está Nossa casinha De volta Voltamos ao início De tudo Oba Vou comer de novo Deixa eu comer O biscoito Que delícia Estava muito bom Mas eu quero comer de novo Espera Tem duas Karens? Será que tem dois de mim? Vamos continuar Esse mapinha Ah o gelato Oi vizinho Quer experimentar Minha máquina do tempo? Aí eu falando Claro Karen Oi usuário Usuraio Me chamo Karen Aí a Karen falando Ei usuário Não se esqueça Do like Para a parte 2 Vamos viajar Aqui no tempo Coordenadas Vamos ver Coordenada Opa Coordenadas especiais Com SS Vamos lá Viajar Mãe Fim E não se esqueça Do like Para esse vídeo Para fazer a parte 2 E tchau Pera aí Não Não é assim que se fala Como se fala É assim Pera aí E esse foi o vídeo Deixe o like Comentário Falou Valeu E fui Tchau Tchau Tchau